É sexta-feira! É o dia mundial e internacional de um choppinho gelado pra você, não é não? E não se esqueça que o Zé Cirilo veste Dipetros, a moda masculina nota 10, lá no Shopping Bonomental. E a Dipetros também veste apresentadores da TV Difusora, não é não? Muito legal a nossa Dipetros, não é não? Tá sempre com a Difusora, que negócio legal demais, né? Cadê o nosso game de hoje, PG? Gente, olha, óculos da Zótica Diniz, ninguém ainda nos mandou uma foto ao lado de uma vitrola para ganhar um óculos da Zótica Diniz. É um óculos que você vai ganhar, seja masculino ou seja feminino óculos, masculino ou feminino. É o game do Zapirilo, é do Zap Zap, não é não? Então olha o game aí, ó. Você liga para 9971-1249, liga não, manda foto e manda aí, ó. Se você tiver essa vitrola, olha essa vitrola que você tem, bate uma foto ao lado dela, bate. Para você ganhar um óculos da Zótica Diniz, o maior grupo de ótica do Brasil, mil lojas voando no espaço, não é não? Arione Diniz, grande abraço, Arione Diniz, sucesso em todo o Brasil. Nós estamos no jubileu de prata da Zótica Diniz. Rapaz, a convenção que vai acontecer vai ser uma coisa de doido, não é não, Diniz? Você merece. Olha o nosso Lebaron, hoje é sexta-feira. Hoje é dia de 69 reais. Nas suítes temáticas do Lebaron, não é não? Olha o Lebaron, suítes temáticas. Amor, amor, amor. Com amor se faz, com amor se paga. Que legal, não é não? Vamos, que é bonita pro Lebaron. Olha o nosso internacional, desfilando aqui da telinha da TV Difusora. Olha, você vai pra Baixada. Por exemplo, você vai para São Vicente de Ferreira, você vai para Alcântara, tá chegando a feca do divino. Vai nesse aí. Ah, por falar em Alcântara? Cadê o VT da festa de Alcântara? Olha, o prefeito Anderson vai estar aqui conosco, provavelmente na próxima semana, né? E eu tenho certeza que Alcântara, pela primeira vez, vai viver uma festa do divino fantástica. Porque a programação feita pelo prefeito Anderson Sofia e pela Marcelina, a nossa secretária de turismo, mostra claramente que o governo de todos nós está apoiando este evento. E vai ser um evento lindo, bonito e maravilhoso. Eu tenho certeza com a Difusora presente. Confira só, vamos lá. Festa do Divino Espírito Santo 2017, em Alcântara, de 24 de maio a 4 de junho. Além da tradicional celebração religiosa, a festa vai estar completa com Maredão Global. E no dia 3 de junho, sábado, é a vez de Anderson Mendonça, com o filhinho de papai e Matheus Fernandes. E pra fechar a festa, Mara Pavanelli e a banda Barba Branca irão agitar Alcântara no domingo, dia 4, Festa do Divino Espírito Santo 2017. Agora tem a programação, né, das cacheiras, né, durante... Esse link vai completo, viu, PG? Esse link vai completo. Aqui tem o outro VT, né? Olha, porque é o seguinte, quantas vezes nós não fizemos ao vivo lá da Casa do Divino aquele cenário imperial, lindo, fantástico, não é não? Meu amigo, é muito linda a Festa do Divino. Agora você vai conferir como vai ser esse evento de caráter religioso que bomba para o Brasil e para o mundo. Quer ver? Confira aí. O Espírito Santo vai invadir a cidade de Alcântara. Fé e devoção irão marcar essa grande celebração. Festa do Divino Espírito Santo 2017. De vinte e quatro de maio a quatro de junho, participe da maior e mais tradicional festa religiosa de todo o Maranhão. Realização, comunidade de Alcântara. Patrocínio, Prefeitura de Alcântara e Governo do Maranhão. Apoio, deputado estadual Odelino Neto. Ah, tá aí. Gostei, o deputado Odelino Neto, nosso vice-presidente da Assembleia, ao lado do deputado Humberto Coutinho, que tá se recuperando numa boa. Graças a Deus, Deus lhe dê muita saúde, presidente, tá bom? E sem dúvida nenhuma, nós vamos estar lá.